Falta muito tempo para as primeiras notícias do FIFA 21 saírem, mas já podemos confirmar algumas coisas que não virão ou que não vão acontecer para o próximo jogo da franquia. Vamos lá! Pessoal, se vocês quiserem o PS20 e o FIFA 20 por um preço muito acessível, vá aqui embaixo na descrição e garanta já os mais novos jogos de futebol. A loja Nova Era Games está fazendo um descontaço para vocês e use o cupom fantasma para mais descontos. Não percam, galera! Virau, Blizzard! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, pessoal. Apesar do FIFA 21 estar a anos luz, a EA já está se mexendo para começar a produzir o jogo. E mesmo antes disso acontecer, já temos algumas confirmações não tão boas para os amantes do jogo da EA. Então, nesse vídeo, listarei algumas coisas que não vão ter ou que não vão acontecer para o FIFA 21. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, eu gostaria de comentar com vocês sobre a próxima geração que não vai ter um salto gráfico assim no FIFA 21. O PlayStation 5 vai vir no final do ano que vem e muito possivelmente aí ele vai lançar uma versão do FIFA 21 para este console, beleza? Mas, como em todas as transações de consoles ou até mesmo de engine, as empresas costumam colocar seus pés no chão. Não costumam inventar tantas coisas assim para não cometer muitos erros, assim como foi, por exemplo, o PS 14 que teve uma transação de engine. Lembro também quando o PS estreou na geração do PS4, com o seu PS 2015, que não foi um jogo tão diferente assim do PS3, né? Teve avanços gráficos, avanços de gameplay, mas não foi assim uma diferença gritante. Conforme foi se passando os seus anos, a Konami foi aprimorando e se aprimorando, né? E isso pode acontecer com o FIFA 21 também. As empresas em cima do FIFA, do PES e etc. vão entrar com os pés no chão para fazer um jogo ok para os seus consumidores. E conforme vai se passando os seus anos, eles vão aprendendo mais e aprimorando mais ainda a questão do gráfico e da gameplay, beleza? Então uma coisa que não pode se esperar é um salto gráfico e de gameplay gritante de uma versão de consoles para outra, beleza? Possa ser que eu me surpreenda e tomara sinceramente que eu esteja profundamente errado, mas eu sinceramente acho que a EA vai entrar com os pés no chão para a versão do FIFA 21 em eventual PlayStation 5. E a próxima notícia que não é tão boa assim para os fãs de FIFA que vem reclamando disso há algum tempo é que é o seguinte, galera. Provavelmente teremos a permanência da Frostbite, que é uma engine muito criticada pela comunidade do FIFA. Mas por outro lado, a EA promete evoluir mais essa engine e tipo, a EA vai ter essa engine para praticamente todos os seus jogos, incluindo, claro, o FIFA 21 muito possivelmente, galera. A Frostbite para mim é uma engine boa, porém ultrapassada. Eu acho que teria que haver algum update em relação à sua tecnologia. A Frostbite proporciona muitos gráficos grandiosos por parte do FIFA também, que teve um salto muito bom desde que trocou a sua engine, mas possui alguns defeitos, né? Pelo menos quando foi fazer o FIFA, o FIFA se tornou um jogo muito bugado, né? Com vários defeitos, inclusive defeitos nas regras do futebol básica, né? Por exemplo, eu consegui fazer um gol de lateral no FIFA 20, né? Inclusive você está deixando aí um card neste exato momento. Mas não sei se isso é por culpa da Frostbite ou culpa dos caras lá da EA que não conseguem ver, corrigir direito, aliás, as suas regras que eles colocaram dentro do jogo, né? Então, se é para permanecer com a Frostbite, que é o que vai acontecer muito possivelmente, né? 90% de chance que isso vai acontecer, tem que ter um update muito grande para não colocar muitos defeitos dentro do FIFA e dentro de outros jogos também. Eu vi uma matéria dizendo, não sei se é oficial não, pessoal, dizendo que os desenvolvedores têm muita dificuldade de mexer com a Frostbite. Se eu estiver errado, me corrija por favor. Mas eu não tenho essa informação oficial, mas de qualquer forma, eles possuem muitas dificuldades em corrigir os erros do FIFA, né? Então, meio que isso não é uma mentira. Mas, enfim, se permanecer com essa Frostbite, terá que fazer sérios ajustes. E agora vamos comentar um pouco a respeito do Brasileirão, que muitas pessoas sonham muito com essa vinda desse campeonato para o FIFA. Pessoal, essas notícias não são tão animadoras assim para os fãs de FIFA, porque esse torneio praticamente nunca vai vir para a franquia da Electronic Arts. Recentemente tivemos aí a Libertadores para o FIFA 20 e, muito possivelmente, também para o FIFA 21. Ou seja, a Libertadores pode proporcionar alguns times brasileiros dentro do FIFA, mas possa ser que não tenha nenhum jogador oficial dentro dessas equipes. Só vai ter praticamente ali o escudo oficial e as roupas. De resto, vai ser a mesma coisa, pessoal. Isso é uma das coisas boas que a Libertadores pode proporcionar para o FIFA, né? Mas se você quiser ter jogador em seu jogo, você vai ter que confirmar com cada jogador. Fazer um contrato para cada jogador do Brasileirão, pessoal. Apesar da Konami ter o Brasileirão, pessoal, eles têm que negociar jogador por jogador. E essa tarefa é muito difícil, né? Porque não tem uma entidade que cuida dos direitos dos jogadores, assim como acontece na Europa, por exemplo. Se você tem ali o campeonato licenciado em seu jogo, você tem direito a todos os jogadores, etc, né? Mas aqui no Brasil as coisas são meio diferentes. Você tem que negociar, como eu falei anteriormente, jogador por jogador. E essa tarefa é muito difícil, beleza? Então, possa ser que tenha alguns times brasileiros dentro do FIFA 21 por meio da Libertadores, mas não vai ter 100% dos jogadores nem mesmo 100% das equipes brasileiras. E, pessoal, nesse vídeo eu resolvi abrir um parêntese e vamos falar aqui sobre a Eurocopa, que não vai estar licenciada dentro do FIFA. Mas se você parar para pensar, a EA tem um contrato com a UEFA Champions League, que é um torneio da UEFA, né? Ou seja, eles têm um bom negócio e podem negociar eventualmente a Eurocopa. Mas a Eurocopa, obviamente, é uma licença à parte. E foi para a Konami, galera. Uma coisa, assim, difícil de se pensar, né? A EA Sports tem uma proximidade maior atualmente com a UEFA do que em relação à Konami. Mesmo assim, a Konami foi lá e pegou a licença da UEFA Euro, que vai estar licenciada ainda no PES 2020. Se essa licença tivesse para o FIFA, para a EA, aliás, a EA poderia colocar um jogo à parte, assim como fazia antigamente com a Copa do Mundo, ou até mesmo colocar dentro do FIFA 20, né? Poderia ter um leque de opções com essa eventual licença da UEFA Euro dentro do FIFA. Mas isso, infelizmente, para os amantes de FIFA não vai acontecer. A Konami disse que quando eles finalizaram o contrato, eles queriam parcerias futuras, que a proximidade ainda estava muito boa e etc. E, cara, eles falaram a verdade, né? Aquilo não foi uma mentira só para abaixar um pouco o fogo do encerramento do contrato, né? A EA foi lá, aliás, a Konami foi lá e pegou o contrato com a UEFA, pegando os direitos da UEFA Euro. Então, a UEFA Euro não vai estar dentro do FIFA. E para finalizar aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre o VAR, que é uma coisa que é muito sonhado pela comunidade, que tem essa tecnologia dentro do jogo, mas, infelizmente, tudo indica que não vai ter para a próxima versão do FIFA 21. Até porque, pessoal, essa tecnologia já está dentro do jogo, entre aspas, né? Claramente, de uma forma oculta, onde os jogadores não veem isso, obviamente. Quando o juiz faz alguma decisão, quando a bola entra por poucos centímetros, o VAR entra em ação, né? O jogo consegue detectar se a bola entrou ou não. Então, esses tipos de coisas, o jogo em si já consegue fazer o seu trabalho muito bem feito, na maioria das vezes, pelo menos, né? Então, se você coloca um VAR, primeiramente, você abre brechas para possíveis bugs. Então, é uma coisa, sinceramente, inútil e que não vai fazer falta dentro dos jogos de futebol, tanto no FIFA quanto no PES. E acho, sinceramente, que isso seria uma coisa muito errada, porque, como eu falei, pode abrir brechas para bugs. E seria um sistema um pouco confuso, né? Porque, primeiramente, o juiz dentro de campo teria que errar para o VAR consertar o seu próprio erro. Então, tipo, uma coisa meio confusa de se explicar neste vídeo, pessoal. Mas, de qualquer forma, seria uma coisa bastante fútil dentro do jogo, porque não faria nenhum sentido de você colocar esse tipo de coisa dentro do jogo, porque o jogo já faz seu trabalho muito bem feito, né? Consegue detectar o certo do errado na maioria das vezes. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados para você assistir. E aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela para você se inscrever. Valeu, pessoal. Um abraço. Já, já tem mais novidade. Fui! Tchau, 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 tchau.